Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente. Oi, Albert, você fala aí de frente a faculdade AMs. Como que está a movimentação por aí nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro doutor Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Estamos aqui na Avenida Júlio Ferreira, antiga Ponta Porã, mais especificamente aqui em frente ao prédio da faculdade AMs, aqui em Traslagoas, onde os alunos da Escola Estadual Fernando Corrêa estão estudando aqui no prédio da AMs devido a reformas aí do prédio aí da Escola Estadual Fernando Corrêa. Bom, o nosso repórter cinematográfico Edson Carlos tá trazendo pra você que tá acompanhando aí pela TVC e também pelas redes sociais imagens aqui da frente dos alunos entrando aí no prédio da AMs aqui em Traslagoas, mas muitos problemas. Por quê, Ana? Aqui nessa região aqui da AMs, aqui o movimento é muito grande e intenso de quê? De caminhões e veículos. Aqui é praticamente aqui, boa parte aqui do Distrito Industrial aqui de Traslagoas, portanto o movimento aqui é muito grande. Vários problemas. Por quê? Porque não tem uma orientação aqui do pessoal do trânsito e aí o pessoal que de repente tá saindo pra ir trabalhar não sabe dessa movimentação que tá tendo de alunos agora da Escola Estadual e aí o pessoal fica confuso. A gente, após chegar aqui a essa região, já flagramos aqui diversas pessoas correndo perigos, crianças cruzando aí a rodovia que é até um pouquinho mais ali abaixo, a BR ali que é um pouquinho mais abaixo ali. Então assim, o fluxo de caminhões aqui é muito intenso. Vou pedir aqui também pro Edson Carlos aqui trazer imagens. Aqui é o ponto de ônibus. Há poucos minutos chegou um ônibus aqui com muitos alunos, e o que que tem acontecido? Os pais têm colocado os carros ali aonde os ônibus vão encostar e aí gera aquele transtorno todo. Igual a gente tá vendo aí duas motocicletas, aqui não pode estacionar essas motocicletas porque atrapalha aí o estacionamento, o desembarque aí dos alunos e aí fica muito complicada a situação. Até poucos dias não tinha essa faixa, que a gente tá vendo que tem uma faixa de pedestre aqui, né? Tem essa faixa de pedestre aqui agora, mas infelizmente alguns pais estacionam aí os veículos em locais que não podem estacionar, gerando aí um pequeno congestionamento, um estresse aí de alguns motoristas e aí fica complicada a situação aqui no prédio da EMS, na escola estadual Fernando Corrêa, que não tá funcionando devido a reformas e os alunos estão estudando aqui. Ô Ana, são mais de 500 alunos, viu? São mais de 500 alunos que a prefeitura e o estado passou aí os passes de ônibus pra esses alunos, 500 alunos aproximadamente que estão precisando aí do transporte público, que alegam aí não ter condições. Portanto, são muitos alunos, viu? São mais de 500 alunos, são vários ônibus que chegam. Então, o movimento aqui é intenso e grande de alunos que estão estudando agora aqui na EMS, devido aí a reformas na escola estadual Fernando Corrêa aqui em Trasagoas. Preocupação pros pais, perigo aí pros alunos, então muito cuidado aqui, porque aqui, né, a gente viu aqui precisa de uma orientação, principalmente do pessoal do trânsito, porque fica muito confuso, complicado e também muito perigoso, Ana Cristina.